O Tasselado é o espaço de construção de um plano de ação para Belém. Em primeiro lugar, nós vamos discutir nos bairros, depois nos distritos, depois na cidade como um todo, qual o nosso plano para o futuro. O plano para 2035, o plano para quatro anos e o plano para o ano que vem. O plano para Belém como um todo, um plano para cada um dos outros distritos e um plano para cada bairro de Belém. Isso nunca foi feito na história de Belém. Esse plano vai ser feito discutindo com a população. Então, as plenárias que nós estamos fazendo hoje, que vocês estão nos ouvindo aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos debater a partir de três questões. O que é que vocês acham? Primeira questão, o que é que vocês acham que é o principal problema do bairro? O que é que vocês acham, número dois, que é o principal problema de Belém? Os principais problemas de Belém, uma cidade com tantos problemas. E três, vamos apontar soluções, minha gente. Vamos apontar soluções. E aí também nós queremos escolher delegados, delegados para o conselho da cidade, para que nós possamos fortalecer a representação comunitária. Essa representação comunitária, sob forma de delegados, que serão inscritos hoje, depois eleitos em urna no bairro, onde toda a população do bairro pode votar, significa dizer que nós queremos representantes dos bairros orientando a nossa gestão, fiscalizando a nossa gestão.